Desde o início da época balnear, que são os bombeiros voluntários de Cacilhas e nadadores salvadores, que vigiam as praias da costa de Caparica. A dificuldade em contratar obrigou a Associação de Concessionários a procurar soluções e os bombeiros são agora os responsáveis por coordenar o socorro. Começa a época balnear e todos os anos o tema vem à tona. A dificuldade em contratar nadadores salvadores para vigiar as praias existe em todo o país, mas este ano a Associação de Concessionários da Frente Urbana da Costa de Caparica encontrou uma solução. O socorro é agora coordenado pelos bombeiros voluntários de Cacilhas. Os bombeiros são uma entidade que conhece bem a área, tem muitos meios, portanto está habituada a este tipo de atividade. Mesmo em anos anteriores já faziam aqui o seu trabalho, portanto voluntariamente. E se conhecem o socorro que é prestado aqui nas praias com uma palma da mão, também os recursos que dispõem fazem deles a coordenação ideal. São num total de 14 elementos neste mês de junho, que no próximo mês aumenta para 18 o número. Temos uma mota de água que está centralizada na frente urbana, que rapidamente é colocada na água, tanto pode atuar para norte como para sul, aqui das praias da costa da Caparica. Temos uma viatura que anda com o elemento coordenador, que faz a coordenação aqui dos nadadores salvadores. Mas também a comunicação via rádio. Posto 7 é a comando 2. Posto 7 é a comando 2. Posto 7 não escuta a comando 2. Prossiga. A facilidade com que o 2º Comandante Jorge Paulo consegue chegar à fala com o nadador salvador de serviço pode ser vital perante uma situação de perigo. Cada praia tem um rádio, tem um rádio que facilmente consegue pedir auxílio para em caso de necessidade de um afogado. Enquanto os bombeiros garantem a segurança nas praias, a associação já trabalha numa solução que todos os anos preocupa muitos concessionários, a vigilância fora da época balnear. Portanto, pelo menos aos fins de semana, que é quando há mais gente nas praias, haver o mínimo de vigilância. Não digo que seja uma vigilância tão apertada e com tantos meios como agora, mas naturalmente sempre um carro ou dois, uma moto, algum nadador que possa realmente dar aqui, prestar aqui alguma assistência. No final, fazem-se os balanços necessários. Até lá, aqui nas praias da Costa de Caparica, pode fazer praia em segurança.